Domingou, né? Como eu tive duas festas ontem. Porra, fiquei muito cansada por causa das festas. E outra, eu ainda me joguei no rebrinquedo com sabão, com essas coisas. Aí que eu fiquei cansada mesmo. Meu corpo não é mais... Graças a Deus, fez um tempo lindo ontem, mas hoje choveu na beça aqui. Tô até com medo de ver uma cobra aqui. Já apareceu, né? Uma cobra aqui nessa porta aqui, né? Imagina, Deus me livre. Ah, e o tempo tá muito bom. Tipo assim, muito bom mesmo. Cheirinho de chuva. Ainda bem que essa chuva não foi ontem. Obrigada, meu Deus, pela chuva aqui nos 10. Misericórdia. Misericórdia, Diego. Aff, velho. Isso daqui tá de molho, gente. Eu gosto pra caraca quando tem festa aqui em casa, porque no dia seguinte sempre sobra coisa pra eu comer. Tem bolo, tem a escola, tem o sacola de ontem que eu escondi. Desculpa, galera. Cara, escondi. Escondi mesmo, porque todo mundo come de uma vez. Tô tirando água desse negócio com uma mão só, né? Por quê? Tá com cheiro de roupa molhada. E não dá nem pra estender. Falando nisso. Glória, glória. Nossa, a meia tá podre. Ó. Brinquedo. O brinquedo fez isso aqui, ó. Preta meia. Eu vou comer meu sacolé, que é o melhor que eu faço. Isso aqui o Diego vai ter que lavar. Já tirei a água toda, já. Entendeu? Aí agora... O que eu tô falando baixo? Peguei o sacolé de ontem que eu escondi das pessoas pra ninguém comer de mim. Mousse de maracujá. Será que eu como isso pra ficar mais calma? Tô nervosa, Bess. Esse aqui é de amendoim. Nossa, o amendoim é meu favorito. Esse aqui é de mousse de limão também. Ai, isso eu comi tudo de uma vez. Tchau. E aí Gente, do nada uma chuva, ó Que delícia, por isso que eu tô na cama Conota aqui, ó Assistindo TV Que gostos de mãe 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 Obrigado.